PILOTRAFIDADE DE CULLEGAL Conhecida por ter participado do filme da série da Globo, Antônia, de 2006, a atriz e cantora Kelly Ná avisou seus familiares que passaria a viver nas ruas e simplesmente desapareceu. A mãe de Kelly Ná, Cleusa Simão, em entrevista ao programa da Record, Balanço Geral, fez um apelo ao apresentador Reinaldo Gotino e também ao público, pedindo ajuda para encontrar a sua filha, que sofre de depressão. Esta semana, ela disse que iria para um albergue e passaria a viver nas ruas. Eu falei que isso não era para ela. Aqui, ela tem sua casa, sua família, suas coisas. Desabafou. Nascida Jaqueline Simão de Oliveira, Kelly Ná também participou da oitava temporada de A Fazenda, da Record, em 2015. Seu último trabalho na TV. Desde essa época, ela já fazia uso de antidepressivos. No Balanço Geral, a mãe da artista disse que Kelly Ná enfrentou muitas dificuldades em sua carreira e não conseguiu recuperar o prestígio dos tempos de Antônia, o que a fez entrar em um quadro depressivo. A rapper Negra Lee, que protagonizou o seriado da Globo ao lado de Kelly Ná, mandou uma mensagem em vídeo à colega, exibida no programa, e se colocou à disposição para ajudá-la no que for necessário. Uma mente brilhante para compor, uma mulher forte, muito palhaça, brincalhona, excelente mãe, brilhavam os olhos quando ela falava da filha. Disse Negra Lee, quando fez o apelo a Reinaldo Gotino, Dona Cleusa pediu ajuda para encontrar e internar sua filha, em uma clínica para ela se tratar e curar sua depressão. Posso te garantir que não é drogas, ela está com surtos psiquiátricos fortes, eu queria pedir ajuda, um lugar para ela fazer um tratamento, porque em casa ela não vai se curar, disse a mãe dela. As informações são de notícias da TV do UOL, imagens de reprodução, edição NC. Não deixe de ativar o sininho para não ficar de fora das novidades que postaremos aqui. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o like nos vídeos que você assistir. Se você é novo, se inscreva para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado!